Olá pessoal, então estou aqui para falar um pouquinho sobre os andamentos das coisas. Bem, da agora para frente, eu estou gravando ali um monte de coisas, sabe? De repente os vídeos não vai ter nem começo nem fim, porque às vezes a gente está desmontando ali ou montando alguma coisa, eu vou lá, faço um videozinho, então eu não sei quando está terminando um, quando está começando o outro, mas vou passando aí por episódios, beleza? Eu vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu joinha aí, compartilhe à vontade, deixe seu comentário, é muito importante para a gente, beleza? Beleza? Eu prometi no vídeo anterior, eu prometi que ia fazer uma live, live dos 500 inscritos, e assim que tiver os 500 inscritos, eu vou fazer uma live, eu e minha esposa, dona Fátima, dona Fátima vai falar isso, ela vai ficar braba. Então a gente vai fazer uma live para vocês, para interagir aí em agradecimento aos 500 inscritos, né? E rumo a mil, para a gente poder monetizar o canal, beleza? Beleza? Então tá, tá aí a sequência de vídeo e tal, e essa música de fundo aí é minha mesmo, é lasqueira. Então a gente vai mostrando aí todo o passo a passo, sabe? Eu não vou fazer com detalhe, porque já tem um monte de gente fazendo, mostrando como desmontou, como cortou tal peça, como fez isso. O que eu puder mostrar ali, eu vou fazendo, é que eu também, assim, eu tive que pagar, né? Tô tendo que pagar para fazer, porque eu não sei soldar, vou ter que pagar para fazer um monte de coisa, porque, cara, eu quero descobrindo o que eu sei fazer direito, sabe? Sou mais ou menos igual o Simpson, o Homer Simpson, sabe? Ele falou uma vez o seguinte, existem três maneiras de fazer as coisas, a maneira certa, a maneira errada e a maneira dele que é igual a errada, só que mais rápido. Eu tô mais ou menos no mesmo padrão aí. Mas então tá, mas a gente vai mostrando, você vai acompanhando aí como é que vai ficando despelado aí o buzinho, tá? Vai ter mais vídeo para frente, você vai ver. O trem tá feio ali, tem coisa horrível ali na frente, beleza? Então, mas vai acompanhando aí, escutando minha música, beleza? Então vai lá, manda ver. Bom, pessoal, seja bem-vindos, com áudio horrível, porque essa câmera... O carro lá, ela pega, né, bem? Com áudio horrível, porque essa câmera, o áudio dela não é bom, eu não tenho microfone, então vamos lá. Até que, enfim, vamos na maldade aqui. Hoje é dia de maldade. Sim, venha na maldade. Hoje é dia de começar a mexer no buzinho pra valer. E tô aqui em frente à casa do rapaz que vai fazer pra mim, né? E a gente vai descer a lenha aqui. Já arrancamos uma porta, era pra eu ter filmado pra vocês, mas esqueci. Quando eu me lembrei, já tinha passado. Mas essa aqui nós vamos filmar, beleza? Então vamos gravar uma time-lapse aí pra vocês e a gente vai mostrando aí o decorrer da coisa. Daqui uns dias vai estar uma porta só aqui, bem bacana, uma escada aqui. Vai estar muito bacana, beleza? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do trampo. Assista o vídeo até o final que lá eu vou ter uma... Sei lá, vou pedir pra vocês fazerem alguma coisa lá pra mim, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Vamos na maldade. Agora com o Tim Facão. Os dois rapazes estão ali. Então a gente vai no Facão agora, na maldade. Vamos lá? Se a monotonia do seu dia-a-dia me causa desconforto Se os dois extremos do frio e do calor não te deixa à vontade A volta do trabalho e o estresse do aeroporto e ter dois te causa uma prisão Se o compromisso e a ética te mostram as suas limitações Se quiser provar o sabor do sol no mar Eu vos querei pra vencer Se quiser voar com os anjos do céu Então vem, vamos voar Se quiser voar sobre os oceanos Vem, eu te levarei Se quiser voltar a reviver Passar o que vem Voltando nesse ar Se você quiser viajar no tribo Pode contar comigo E no levo oeste cavalgaremos juntos Vem, não vamos ver Serei pra você o seu analgésico Pra curar suas boas Jamais permitirei que puja do seu rosto Seu sorriso grito Bom pessoal, aqui está o buzinho já entrando no processo de desmontamento Agora como eu disse Na maldade o trem aqui Eu vou ter que tirar todo esse assoalho Vou ter que tirar essa bagunça daqui Não sei onde eu vou colocar Mas vou ter que fazer isso Vou ter que tacar água nesse troço aqui Pra ver Mas ó O trem está indo Até que enfim está indo É, e agora ir pra casa com esse barulhão Olha como é que está aqui Viu aí? Vai ser um barulhão infernal Aqui as portas ali Fizemos uma gambiarra Pra rodar pro carro Que não dá pra deixar aqui na rua Aqui não tem garagem Então é isso Vamos lá 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 Se você quiser Uma estrela eu uso E velho tem suas mãos Posso te levar no melhor Nos seus sonhos Ouvi todos os seus segredos Se quiser esquiar Você pode escolher qual o norte ou qual o sul Sonharemos juntos e serei pra você Seu herói de pequeno Posso ser pra você O que você quiser, faça o que E as majestosas montanhas ao longe Se recebem tudo pra mim E o homem desconforto Apreparece o fogo no céu